Ora, salvações netwebáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube, não é? E hoje trago-vos aqui para vocês, então, Legends. Portanto, Dragon Ball Legends, a aplicação faz 3 anos, é o 3º aniversário e hoje estive-me aqui, quase durante o mês e tal, a esmerar a ganhar cristais. Portanto, temos ali 35 mil cristais que vamos gastar, então, nos Summons relacionados, então, com este aniversário. Em que pode sair o Gogeta, não é? Super Saiyan 4, e também os Dragões e também o Zamasu naquela transformação, não é? E todo um monte de personagens poderosos com o Limited Finish. Portanto, vamos experimentar, não vamos experimentar, vamos mesmo abrir os packs e ver se também o novo separador da AST que junta o Bojack com o novo Gohan que também está overpowered. Portanto, vamos ver como é que eu me vou sair, então, neste Summons. Entretanto, tenho aqui as bolinhas que eu não vou conseguir juntar. Portanto, faltam duas, faltam duas tentativas, faltam seis horas. Portanto, não seis horas para as sete, mas já ninguém me vai conseguir mandar isto. Portanto, este ano não consegui chamar o Dragão. Mas pronto, vamos então aos Summons. Vamos aqui ao separador dos Summons. Eu tenho aqui a bolinha das 4 estrelas para dar um pouco de sorte. E nós temos aqui, então, o Limited Finish. Este saiu hoje. Vai estar aqui até ao final do mês, basicamente. Mas nós vamos abrir aqui, então, alguns personagens. Nomeadamente, temos aqui este, do Bojack Unbound. Temos aqui o Ultimate Fusion, não é? E temos aqui o Light of Justice. Portanto, nós vamos abrir este. Também tem aqui estes itens todos, não é? Estes tickets todos. Portanto, se me boé, mas pronto, vamos então abrir à vez. Vamos fazer à vez. Vamos aqui, vamos abrindo, pessoal. Vamos abrindo, ok? Portanto, bora lá usar mil cristais. Já aquilo começa a descer. Ui, está a carregar. Era muito bom. Se isso aí, te carregou, o Bojack. Opa, está a começar bem. Ok, o Goku Super Saiyan Blue e com o Golden Freezer. Ok, vamos ver. Ui, já estou a tremer. Em Gojeta, para mim, era assim mesmo Power. Aqui é o Nappa. Uhul. Dragão, é novo. Ok, ok. Um Euro. Aqui um Earth Stream. Mais um Sparking. Ok. Já tenho aqui em força. Até... Ui, três Sparkings. Oh! Ah! Que passe! Eu já tenho. Mas é bom para subir as estrelas. É bom para subir as estrelas. Ok. Ok. Ok, pessoal. Ok, um Krillin. Ok. Não foi mal. Limit Break. Ganhamos aqui mais coisas. E ganhamos aqui alguns tickets. Agora vem tudo a High Grand. Portanto, eu vou abrir cinco destes. Agora não vai sair nada. Ok. Não há problema. Ok, aqui não sai nada. Vamos passar à frente. Vamos ver o que é que saiu aqui. Ok. Não sai nenhum Sparking. Vamos aqui Limit Break. Ok. Mais um bilhetecinho. Agora vamos passar para Light of Justice. Convém fazer separadamente. Portanto, vamos aqui para este. Temos aqui a nova Kefla. Temos aqui o novo Vegito. Turnbull! Yeah! Oh! Oh my God! Isto pode correr bem. Ok, baixou-se. O que é que é ele se transformar em qualquer coisa, não é? Ok, não se transformou. Ok. Mas eu vou ver o que é que está. Piccolo. Dungon! Taichou! Vegeta! Os gajos são do Cooler. Podem ser os outros gajos do Cooler. Ou do Collar. Aí está, Sparking. Dá para subir as estrelas. Not bad. Dá para subir as estrelinhas do meu Vegito. Yeah! 6 estrelas! Nice! Very nice! Oh yeah! Pow! Meu Deus! Que poder! Agora sim, digam para no online. Ok, mais uma coisa. Agora temos que abrir este, não é? Vamos abrir assim, em seguido. Ele e os cristais a descer, não vai sair nada de jeito. Enfim, já melhoramos ali o nosso Ultra Instinto. Ainda não é um Ultra Instinto acabado, não é? Portanto, é a fase inicial do Ultra Instinto do Samba Clube. Ok, aqui não vem a ter grande coisa. Ok, vamos passar à frente. Portanto, também não vale a pena estar a ver com isto. Vamos ali o Bubu. Vamos ali. Este gajos aqui das Forças Preciais também é um bom carácter. Com os posagens bons, ele é capaz de ter aqui alguma moça nos combates, porque dá para fazer aquelas paralisações. Vamos aqui a Magem Blue. Ok, é aumentar aqui a minha tag de regeneração. Gohan, ok. Mais um bilhetecinho. Agora, ok, temos aqui o Step List. Agora vamos para onde, pessoal? Eu não sei para onde é que eu vou. Vamos aqui, Gohan Unbound. Vamos ver o que é que sai aqui. Oh, a carregar. Os carregamentos são bons. Quer dizer que ele está a carregar alguma informação que nós ainda não temos. Bem, isto tem que ser qualquer coisa boa. Isto quer dizer, não tem saído sorte, mas tem saído o Limiter, não é? Portanto, pá, não sei o que, esmera-te lá, não é? Dá-me uma personagem nova, dá-me um Gohan. Não me deis o Bujak. Dá-me um Gohan. Uh, e o Vegeta juntou-se à festa. Meu Deus, acho que é que sim. Pau! Ok, o primeiro, uma Videla. Um Krillin. Tem que sair sempre um Krillin. Tranks. Ok. Só um Goku? Ok. Mais um Son Goku? Pá! Quatro! Oh, Tranks! Meu Deus! Ei, não sei o que é fogo. Eu sou meu Tranks. Ok. Ok, temos um poderzinho. Não vamos abrigar este. Não vamos abrigar este. E já gastamos 5 mil. Né? Para fixe isto. Mas aqui novamente o que é o nosso Gojita. Gojita é que era por ele sair, né? Gojita. Para a tag da fusão. Ok, eu sou eu mais ou menos. Olha, apareceu o Vegeta. Mas está no Freezer. Tomé! Viram-se o Goku meter a mananca do tipo? Vai lá, pronto. Pá, uma coisinha fixe era bom, não é? É uma pano. Outra pano. Vai, nós é uma pano. Ah, vai lá. Este go até não transforma-se, acho que eu. Ok. Estás me assustada. Oh! Oh! Ai! É o Gojana, mas é o Gojana aqui, Caneco. É o Gojana, mas não é o Gojana aqui. Ei! Ei, nem há 4 estrelas segundo. Este é o Gojana. Ah, o Gojana é muito maior, meu. Ok. Ok. Vamos passar aqui para o Justice. Vamos abrir um deste agora. Assim, saltitado. Não é? Ok. Não está a carregar nada, portanto vai ser banal. Também vamos ver que não vai sair nada. Ok. Super Guerreiro é bom. Eu vou começar a Super Guerreiro. Estava à parada do Freezer, o que já não é bom. Vamos ter que lançar. Agora o que é que acontece? Não sei se acontece alguma coisa, não é? Não acontece nada. Não acontece nada. Vamos ver o que é que sai, então. Agora para eu não ter aqui vídeo. Oh! Só bosta. Só bosta. Limit Break. Ok. Já para aumentar as estrelas, basicamente é só o que dá. Olha os Amazos. Olha os Amazos aqui ganhar destaque. Oh, meu Deus. Isto... E nem sei como é que esses caras se chamam. Zenzo, ou como é que eles se chamam. Temos aqui mais um bilhetezinho. E agora vamos ao Key. Vamos ao projeto outra vez. Tem que ser cojita, meu. Tem que ser cojita. 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 Oh, não está a carregar nada. Meu Deus. Que bela bosta. Oh, isso é uma bolinha. Esquece. Vamos lá para a frente. Oh, que bosta de summon. Que bosta. Olha dois. Dois. Espera aí. Já podemos abrir um daqueles lá em baixo? Oh, já sei senhora. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Bolinha de cristal. Dá-me o poder. Dá-me o poder. Céu vermelho. Oh. Trunks. Oh, meu Deus. Trunks não é uma... Eu nunca vi isto. Dá-me um finisher. Dá-me gojita, meu. Isto não me das a gojita depois disto, meu Deus. Vai infeliz a lutar, é meu. Ei, foste me dar isto, meu. Ai, que otário. Aí, droga-me de otário, meu. Ih, pá, acerto. Que triste. Que triste. O meu coração não aguenta estas coisas, meu. O meu coração não aguenta estas coisas. Quantas tenho aqui do cuirco? Tenho uma, ok? Então, vamos abrir um destes. Isto agora vai dar dois, não é? As gachas nas peres. Dois. Ah, é isso. Olha, não correu nada. Agora, portanto, caguei, caguei. Temos um limit rate, do Trunks. Ok? Ok, mais dois bilhetes. Pá, temos que ver aqui o que é que os bilhetes dão, não é? Temos que ver o que é que os bilhetes dão. Isto. Vá. Abre-te, abre-te. Olha lá, gojita. Olha, o teu papai anda no pau. Gostou-se alguma coisa para o guerreiro. É um pouquinho de cristal. Dá-me, dá, 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 dá. Vai dar-se uma curva, dá. É isso, o frio está acabado. Morra. Empreda do mal. Ai, mãe. Ai, que bosta. Que miséria que isto está a ser. Que miséria que isto está a ser. Não pode acontecer isto, assim, tantas vezes seguidas. Não pode. Miserável. Vamos abrir agora o quê? Vamos abrir aqui um doce de São Paulo. Oh. Vamos ver mais que é bom. Cebozul também é muito bom. Quer dizer que não vai chover. Oh, piada. Piada seca. Coelho, baixou-se. É isso, o cuidado. Porrada. Já me dava o freezer, meu. Vá para baixo. Bora. É isso. Está no papo já. Está no papo. Oh. Gasta a lança com força. O que é isto? O que é isto de energia? É, pá. Teve vivo já de outra vez. É isso. Isto era um X que passou para o Sparking. Funnish. A sério. É o que eu digo. O meu coração não aguenta com estas coisas. Anda lá. Essa era um Bills. Outro Bills. Ah, outro Bills. Vá. Um curirinho. Queres um curirinho? Olha. Eu sei que não tinha este. Olha. Eu sou uma bocadinha mulher. Juntos no mesmo suma. O que é isso, mano? Oh. Oh. É, pá. Não faço isso. É, pá. A sério, meu. Se a próxima que acontece isto é a estelar mais negra das grandes. Aí, Limit Break. Aí, a mulher. Oh, tchitinha. É bom, mas é que fuck. É sério. Está ficando tão triste, meu. O tempo que eu moria a juntar cristais. É que eu gosto, meu. Agora vou abrir o quê? Tem que ser este. Da lá, Vigito. Gostita. 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 Olha o teu papai. O teu papai é bom. O teu papai é bom. O seu gocou é bom. Anda lá. Parte no freezer. É isso. Toma o meu mesmo no chão. Vomita a sanduíche de tudo. Bora lá. Para baixo. Full power again. Toma. Não diste aquela privilégia. É isso, gocou. É isso de tudo. Toma o freezer. Já fostes. Ok. Temos aqui um ex. Olha o boobu. Boobu. Gohan. Temos o freezer. Este queixo é tão feio, meu. É tão feio. É sério. É tão feio. E há-me chão. Por favor. Por favor. Pai, qual? E o carilho. 35 mil cristais Meu Deus Meu Deus Não sei, é um personagem novo A nova Kefla Atenção Atenção Esteve a carregar dados Carregar dados é um bom sinónimo Quer dizer que há um personagem que ainda não tem Oh Super Saiyan Oh Deus, Frieza Dá-me agora, meu Fogo Olha o beijinho da bola Dá-me já Por favor Não é o personagem que eu queria Ok Mas é relativamente o personagem que eu queria Ok, está nice Eu tenho um enfarte Ai meu Deus Espera aberta a vida dela Poucas vergonhas É isso aí, mais uma vez Coridinho Olha Gotranza Oh Gotranza Ok, não foi mal Os nossos amados Dá para fazer a tag Ok, vamos abrir este Ok, já temos um dos personagens que eu queria Não vai ser nada Já não carregou Ou temos ali um coco black Saiu no rosé Cinco estrelas Aqui este cogito também O bojack também é muito fatela Vamos aqui Nossa amiga E o Kefla tem uma boia ali Ok Não problema Agora Temos o que Nós temos de controlar muito bem Que os nossos Os nossos Já Dois E aqui estão três Ok Isso quer dizer que Se eu for novamente aqui Agora vou ganhar um Olha as chacanas Até terem-me convencer Já foi aqui O nosso godita Já vou estar-me a palpitar O godita Agora Estou-me a palpitar O godita Né Oh my god Se não é agora Meu Deus Se não é agora Eu dizia Estou-me a esta merda Meu Deus Pá Ei Pessoal Goku Tu não me lixes Balneia de cristal Balneia de cristal Esfrega 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 Meu Deus Espero que não seja aquilo Eu espero realmente Que não seja aquilo Este é o que já me saiu duas vezes Ei Meu Deus Não é mal Dá para aumentar um pouco Os níveis Não é Aumenta o nível Ah bom Não estou-me a mais Bom Assim Assim Mais ou menos escapou Ok Mais ou menos Escapou Mas aqui Vegeta Ok Vegeta Tu és muito bom Vegeta Tu és muito bom Ok Mais um Coisito Agora não posso ir a isto Agora tenho que ir ao do A qual Cheguei a este Não é Vamos a este 20 Virou para esse dado Meu Deus Que barra Um talão de fris Aqui ainda tinha Ou tinha Não tinha Está a ver Muito friquinho Está a ver Muito friquinho Tem que ver quantas Quantos tickets Me faltam neste Falta muito Mas é que eu vou ganhar dois Não é Não sei se é muito esperto Que se lixo Vou já Fazer ele já não Vim mais aqui Caguei na Kefla Ei Eu vou lá Meu Deus Não foi Ok Bola de cristal Vim outras vezes Para a minha mão Me recebe Oh Força 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 Tomé Sai Não é Não é Vamos aqui Gohan Vamos aqui Oh Neil Neil é um bom personagem Para recover Tinha Tinha Não é Do Gohu Caco Black Já não sai mais nada De jeito Já não sai mais nada De jeito Já não sai mais nada De jeito Não Esqueço Pau 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 Aí O Goku Chegou ao próximo O que é Muito triste Aquele cara Chama-se Salser Ou como é que ele se chama Do filme do cooler Pau Não quer jogar mais É Não é Vamos lá Aqui Vamos lá Aqui Puxar O nosso O nosso Summon Oh Oh Aí é mesmo Bom Mais uma estrelinha Eee Só uma cápsula Bem Isto é daquilo Que não é Sparking Mas depois Fica Sparking Quase que aposto Transforma Porra Ih Para mim Isso Ai que miserável Summon Isto Muito mal Aí disse que era Isto Estava-se mesmo a ver Olha a Kefla Estava-se a chorar Estava-se a chorar Que bom Fixo Já tenho mais a personagem Já não vou ali Já não vou ali Já não vou ali Já não vou ali Só vem aqui uma coisa Eu não sei se tem aqui O Vegito Não é Character list Deixa-me só ver aqui Deixa-me só ver aqui O meu character list Ok O que é que me falta Falta-me aquele Vegito Falta-me aquele Vegito Quer dizer que o Wood Já o tenho Nice Nice Está top Vamos lá outra vez Já não vou àquele Já não vou àquele Ho 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 Ha 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 Hi 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 Não Não cajas em tentações Nós queremos O Godita Acabou E está Vamos avançar para a frente Nada Ok Mais um bollete Mais mil Pessoal Aproveitem para subscrever Minhas redes sociais Não se esqueçam de Partilhar Com os vossos amigos Que gostam da Dragon É agora caramba Não 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 Oh não Acabou Ei a sério Ai Celso Jr. Ataque-me um pau Meu Deus Pensei Eu pensei mesmo O que é 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 que este broly meu Really God damn it Ei não carrega Ei Esquece Está isso Eu queria O meu Godita O meu Godita Ui, agora ainda menos Eu queria o meu Godita O meu Godita Eu queria Queria No espaço, super guerreiro Bolinha de cristal Vem as minhas mãos Esfrega, esfrega Dá-me um sumo dos bons O Frieza vai com o caraças Adeus, sayonara Kurisama Ah, tem que ser esse parquinho Tem que ser esse parquinho Vai Vai E eu que for meu Oh Não, eu quero senti nambal Meu Deus Espera que vamos ao Gohan Quebrar as tendências Olha Era uma personagem nova Olha para isto Só bosta Nada Tudo normal Tudo calibre baixo É tudo Olha o outro Calibre baixo Acho que é esse Isto não é nada Um Broly Temos dois Pegamos aqui um do Godita Vamos fazer alternado Estou a começar a ficar com medo Com receio Receio Isto não está sem nada De jeito pessoal Anemus Ok, Anemus é bom Relativamente É relativamente bom Ache, ache, ache A pôr vai para o rato A pôr vai para o rato Do nosso frio Isso é bosta Só bosta Só bosta Amém 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 Seis estrelas Aquele dragão Vem Viste Merlinhas Come on guys Não brinquem comigo Mais bosta Abri mais um destes Ok Exes Podem aparecer Os novos personagens E Erre Segundo Olha a frase Olha só Ainda não se estão Deixando Vai ser muito fraco Vai ser muito fraco Meu Aham De novo Esta buma Mais uma videla Esta não tinha Aquela videla Tranks Não Hoje a videla Já tinha Ok Emit break Emit break Blá 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 O que é que a gente ainda vai fazer? Se hoje já temos 10 mil cristais O que é que nós vamos fazer Pessoal? Vamos ver aqui isto Temos aqui 8 5, 10 Não é? E aqui temos 9 Vamos ter que abrir mais um destes Não é? O gotita E não há carregamento de personagem Não vale a pena ver Não vale a pena ver Ao fim De meia hora de vídeo Finalmente Me sai O gotita E também me sei o Vegito Agora que vi Também me sei o Vegito E caguei completamente nos outros a seguir Oh my god Vamos já abrir este filho Vamos já abrir este Ainda se transformou O pá Ok Ok Isto para guerreiro Ok Ainda bolinha Eu sabia que fazia bem Trazer-te Agora já não podes ir Só podes ir já O gajo do gelo Isto está Isto broly Está a dar boa Está a dar boa este broly Pronto ok E agora Vamos seguir aqui O Unbound Não é? Aqui ó Vamos dizer Fighter Já agora quero o Butchak E também o Gohan Isto não vai ser nada de jeito Vamos ver o Cooler Três estrelas Ok Ok Mais um Oh não há carregamento Há carregamento Passamos à frente Olha temos ali o Trunks outra vez Ok Três estrelas O Trunks Nice Trunks é Por causa deste Trunks é muito a curtir Com o casaco e ali Todo poderoso Pá Corta ali do cenário Ok Dois bilhetes Espera Dois Um Um Ok Fazemos mais um Papai Ok Vou deixar continuar Vou deixar continuar pessoal Ok Não há de ser um Gohan Porque não carregou Mas pode ser já um personagem Que eu já tenha Ok E para ser que não tinha esta Deixa eu ser um Gohan Me é errado E aí transforma É um Sparking O meu Sparking Yes Obrigado Trunks é Pensei em Trunks Para caraças É isso Sete estrelas E a pensar que não tinha Meu Deus Trollou-me completamente A vida Agora É um Out Um Updates 600 Ok Já temos que ver O que é que é isto também Já agora Como é que é Não quer Oh Oh Aí dá-me o Gohan Por favor Dá-me o Gohan Andalá Gohan Andalá Gohan Andalá Gohan Oh Andalá Gohan Aí Não consegui esquecer disso São Goku Aí meu Broly Yanza Ok Tem um Sparkingzinho Vai lá Sparkingzinho Filho Epa Ei Dá-me um Sparkingzinho Filho Aí é sério Aí foi Muito Tartar O que é genial Não vou Que triste Este, estamos à mão do céu, tá bom, good eating, really, agora temos que voltar aqui atrás, porque já temos 4000, o que é que temos aqui de puxar, ui, 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 temos que aqui, faltam 7 is para terminar aqui esta cena, agora já pode ser igual a gente outra vez, não é, já não carrega, ui, mas acho muito difícil, e hoje era muito complicado, vamos experimentar isto, ui, sparking, god damn it, trunks, o GT, mas este bubu também tem saído, ui, não pode ser mais personagens que eu não tenha, é ali nos tickets, olha o de sparking, ai, dam dam dam, dam dam, aumenta as telas pelo menos, ah, 6, vá, não fui mal, não fui mal, não fui mal, ok, 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 vamos seguir o que eu vou lá, não fui mal, ok, 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 ok. Eu quero sair bosta, 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 muita bosta, amo sair muita bosta, mais 2 bilhetes, tenho que ver quantos bilhetes há, eu quero ver quantos bilhetes há, ui, 16, 11, 1 do Fugione, os alunos do Fugione, o espaço é bom, o super guerreiro é bom, o super guerreiro é bom, faz a tua magia, sanguco, leva uma porrada, ai, agora despertávamos o instinto, o instinto fatal, ai, vai lá, abre isso, força, ai, não, mamma mia, ui, 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 u Tchum tchum! Yes! Yes! Duas vezes! Top! Cara de algema! E aí está! E aí... Isto não interessa. Isto é filho de cadela a bondar. Já não tenho cristais Mas ainda posso chamar este Olha lá pessoal Acreditar no Gohan Que se transforma Gohan que se transforma Não, não vai ser nada de jeito Que bosta Quem é este parvo Eu não sei quem é Por acaso sei, mas queria não saber Queria o Gohan Dá-me o Gohan, sei amiguinho de mim Gohan O Trunks outra vez Não é mau, não Mas eu quero o Gohan Não quero o Trunks Mais uma, última tentativa Eu não vou conseguir mais tentativas Não Falhei completamente no Gohan Oh que caramba Vegeta Oh my god, que bosta 5, 6 estrelas Oh calaústa Não 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 Quero cristais Mais cristais Bem pessoal Terminamos então aqui este vídeo Não é E agora Se nós formos aqui ver Temos aqui Montes de personagens novas Ordem Recife Portanto temos aqui O nosso Gojita Já com 3 estrelas Ok Temos aqui um God Trunks Temos aqui a Launch Temos aqui a nova Catholic Temos aqui um dos Capangas Do Bojack Temos aqui o Dragão do Fogo Portanto este já leva aqui 5 estrelas Temos aqui o nosso Trunks Pai Não temos assim mais nada Temos aqui o Zamazo Também é um grande strike Juntamente aqui com o Gojita Mas o Zamas só tem 2 estrelas Enquanto que o Gojita tem 3 Já tem 3 estrelinhas Portanto até está nice Aqui a cena Conseguimos aqui alguns personagens bons Novos Portanto está nice Eu queria mesmo Era o Bojack que se transforma E também o Gohan Que são Espiritualmente dizendo São personagens já muito minhotes Mas pronto Aliás o Gohan é Zetir Portanto O que é que acontece aqui? Pá Tive personagens físicos Tive o Zamas Tive o Trunks Tive a Kefla E tive também o Gojita Que era o meu grande Objetivo Mas com o Gohan A ser uma atrapalhação no online Também gostaria de ter Para o poder evoluir Eu acho que ali no Gojita E não consigo equipá-lo com um updatezinho Portanto se nós formos aqui Eu não sei se aquilo dá para os Os Legends Multi Power Exatamente Tenho aqui este Vamos usar Fiz fixo A podê-lo usar no Gojita Não vai subir por um 1.200 Se calhar até bem 4 estrelas Pau E quase que era para mais uma Nice 4 estrelinhas no Gojita Está despachadinho já Está despachadinho já Até ao próximo aniversário Pessoal Ficamos então assim Com o Dragon Ball Não é? Portanto Dragon Ball Legends Está nos últimos dias Ou quando vocês virem este vídeo Já estará nos últimos dias Do aniversário E temos aqui também Muitas coisas Não consegui as bolas É verdade Ainda tentei criar um grupo Mas o pessoal é pouco E basicamente Perdo logo durante o dia Estou a trabalhar À noite nunca dá E depois o pessoal Há uns que não querem Outros querem Outros dá muito trabalho Agora eu acho que Se fizeres o scan Através da câmara Eu acho que ganhas As bolas muito mais facilmente Agora se tu fizeres o scan Através da imagem Ou seja De um print screen Que me torces do telemóvel E mandas à pessoa Para trocarem os códigos QR Eu acho que ganhas Muito mais itens Ou seja Ganha itens De tudo Não é? Menos as bolas Basicamente Adquiri os itens todos Aqui faltam Aqui não tenho Energia suficientes Mas por exemplo Tem aqui Corona Crystals Podia ter ganhado 100 Por 10 vezes Não consigo Não é? Não sei Não sei Não sei o que é que se passou aqui Não sei o que é que se passou Este ano Para conseguir chamar o dragão O Shalom ficou em casa Mas pronto pessoal Espero que tenham gostado O objetivo foi concluído Foi Godita Não é? Super Saiyan 4 E pronto Não sei se vocês querem Que eu faça mais vídeos De Dragon Ball Legends Não sei se querem Que eu faça lives A jogar PvP Mas uma coisa é certa Isto até é engraçado Portanto É um jogo que eu costumo jogar No telemóvel Acho que é o único jogo Que eu costumo jogar No telemóvel Todos os dias lá entro Portanto Tenho não sei quantos dias Estados Nossa 162 dias Pá Ainda não perdi a conta Não é? Portanto Está aí pessoal Muito obrigado por assistirem Participem então aí nos comentários Digo o que acharam Partirem com os vossos amigos Façam clipes Das melhores situações De semana E não se esqueçam então De subscrever o meu canal Seguir as minhas redes sociais E muito obrigado mais uma vez Por assistirem Estamos aqui só Na nossa bolinha de cristal Eu sou NetWeb Espero que tenham gostado NetWeb Heads Off Arrasa Pui Não percam o próximo episódio Porque nós Também não Eu tinha que dizer isto Tchau 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 Tchau